Brasões dos Estados, parte 1 O lema de São Paulo é Pelo Brasil, faça-se o melhor No brasão do Estado do Rio de Janeiro está escrito Gerir a coisa pública com retidão O lema do Acre é Não brilho diferente dos outros Alagoas tem a frase escrita Para o bem e para a prosperidade No brasão do Amazonas tem uma águia da Amazônia que simboliza a grandeza e a força do povo do Estado O lema no brasão da Bahia significa Vencer apesar das dificuldades O lema escrito no brasão do Espírito Santo é Trabalhe e confia O brasão de Goiás tem o escudo em formato de coração que simboliza o Estado que é considerado o coração do Brasil O lema do Maranhão é O sol das Índias brilham Os lírios franceses brilham O brasão do Distrito Federal tem a frase escrita Aos ventos que hão de vir O lema do Amapá é Aqui começa o Brasil O que é isso? O que é isso? E aí